dá a bolinha dá a bolinha vem cá vem cá vem aqui vem cá vem cá vem cá vem cá é isso E pelo jeito Estão querendo o meu controle É, a parte de hoje Já falam que na liberdade As patas ainda Cagaram pelo meu Ainda preciso crescer o corpo A mãe Uma forma de ajudar A curragem Depois de 15 minutos Entre o filhote e saiu do livro Abandonou o livro Para lá Foi um voo relativamente curto Cerca de 30 metros O tronco entra até essa área Tchau, família, tchau 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 Traga pra mim Me dá